É isto, vamos jogar Ringworld aqui. Eu tô com vários mods da DLC Biotech e eu quero testar esses mods. Eu tenho várias raças novas, véi. Vou passar aqui pra vocês, ó, a lista. É essa. Quem quiser, pausa aí e vai lendo. Nossa, tá passando muito rápido. É isso aí, é isso aí, pronto. Quem quiser, pausa e vai lendo. Eu vou iniciar uma nova colônia aqui, só pra eu entender do mod. Eu ia fazer isso em off, só que eu decidi, ah, se eu vou testar, vamos ter essa experiência junto, né, velho? Pra não ficar também eu perdendo tempo. Primeiro eu quero testar essa raça aqui, o Ratchet, que eu achei bem interessante. Já vamos com o cenário aqui. Vou botar Randy Randall, Sangue e Poeira e vai ser Morte Permanente. Porque é um teste. Mutation. E vamos lá. Essa raça aí, ela fica alterando genes. É doideira. Eu achei interessante, então eu quero ver. Eu também queria pegar um estilo diferente aqui de formação. Fidjord. Vamos ver o que é esse Fidjord aí. Eu só quero ver as coisas, tá ligado? Do mod e da DLC, que eu ainda não joguei. Vai ser fluido. O mais simples possível. Coletivismo aqui pode ser. Ali a Teres aí, véi. Teoria de Harmonia. Beleza, pode ser, véi. Drogas. Tira isso aqui. Acho que assim tá bom. Beleza. Próximo. Tá aí o nosso Ratchet. Felipe Dodozorn. O que é que é essa raça? São criaturas miseráveis e mal formadas. Foi uma testagem genética que deu errado, tá ligado? Aí, diariamente, eles têm mutações que podem reescrever os genomas deles completamente. Aqui, ó. Isso vai forçar eles a estar sempre mudando. Todo dia vai ser um desafio novo, véi. Porque todo dia vai ser uma carga genética diferente. Isso é o que é o da hora. Vamos com esse cara aqui. Ele é todo cotoco, só tem corpo a corpo e intelecto. Serve pra um desafio. O nome dele é Joel. Pode ser. Tem um noob aqui. Age muito esperto. Tira o animal e medicina. Beleza. Agora eu quero um construtor. Tá bom isso. Vamos lá. Eu quero é testar. Tá ligado? E vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, tá carregando rápido, hein? Tá carregando rápido. Olha só essa formação aqui, véi. Meu amigo, que negócio difícil. Já começou a ter as mutação, véi. Cada um pegou uma coisa diferente. Os caras são meio primitivos, hein? Eu tenho um macaquinho aqui. Olha só. Nossa, o cara tem muita coisa. O Joel aqui, ó. A mutação que já vem do doido lá. Sensibilidade ao sol e isso aqui. É, véi. Olha o tanto que muda, fi. Caramba. Isso aqui é... Besteira. Nossa, até a cor do sangue. É porque eu tô usando o modo de cor de sangue também. Calda. Isso aqui já não tem calda. Doideira, hein, fi. Mas beleza. Vamos lá. Vamos com esse desafio aí. Cada um pega um porrete aqui, véi. Todo mundo entra em combate, né? Sim. Beleza. Pega o porrete. Já vou botar pra carregar isso aqui. Desgasta. E vamos fazer uma casinha em algum lugar aqui, véi. Eu começo sem madeira, sem nada, né? É porque... Tipo um... Explodiu o laboratório e essa galera fugiu. E quando fugiu, percebeu que tava toda... Bugada com essas mutação aí, véi. Deu errado, fi. Vamos lá, então. Vou botar os trabalhos aqui. Rapidão. Beleza. Botei os trabalhos e eu percebi que o meu construtor que eu tinha escolhido... O Eli aqui. A Eli. A mulher se chama Elias. Beleza. A Elias aqui... Talvez seja a mutação. Ela perdeu a construção aqui. Por causa de alguma mutação. Horrível em construção. Gene. Veio de algum gene. Isso aí. Qual? Eu não sei. A horrível em construção. Sim, é isso aqui. O nome do gene é horrível em construção. Véi, esse... Essa raça é muito difícil, fi. Vamos lá, vamos lá. Eu vou... Eu vou minerar... E vou construir também. Eu tenho um... Um minerador ali. Que é o construtor. Que é isso, fi? Contei um antigo transporte de mecanoide. Ataquei isso para destruí-lo. Sai um mecanoide aqui? Transponder. Transponder significa o quê? Sei lá, véi. Vou desconstruir essas paradas aqui também. E o piso. Que a gente pode reaproveitar. Agora eu não sei se eu estou com o modo que a destruição disso reaproveita alguma coisa. Vamos testar. Piro o piso aqui. E beleza. Fazer o estoque também, né? Para o pessoal ir carregando. Essa área aqui está bem propícia para fazer uma casa. Porque é só eu fechar aqui e fechar ali. Está bem de boa, véi. Vamos fazer o estoque aqui. Não é tudo de prata aí não, véi. Dá para desconstruir isso aqui também. Esse piso é de quê? Granito. Desconstruir isso. Beleza. Opa. Tem alguma coisa aqui, véi. Quem aqui está mais à toa? Ninguém. Está todo mundo trabalhando. Tá. Bom. Obrigado. Pelo jeito já tem um aço, né? Sim. Vou fazer as paredes de aço. Só por enquanto, véi. Só para fechar aqui, tá ligado? Porta de aço também. Vai ali. Trabalha aí. Vou botar os trabalhos aqui também para a galera. Vai ser quatro. Quatro. Vai ser todo mundo igual. E bota um lazerzinho aqui. Opa. Bota a recriação aqui, ó. Beleza. Vamos fazer o pino. Olha, faz tempo que eu não jogo, mas eu lembrei, fi. Pino de ferraduras. Arenito, ardosa, prata. Ixi. Corta essa árvore aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui prontas para cortar. Cadê? Não tinha isso aqui no modo, não? Cortar árvores. Eu queria pegar só as que estão prontas para colher, tá ligado? Aqui, colher maduro. É isso aqui. Não é Nicolas maduro. É árvore madura. Aí o negócio de lazer, eu quero que seja de madeira. Beleza. Vou botar aqui dentro. Já vou preparar umas camas também. De madeira. Eu acho que eu estou com um modo que tem cama dupla, não. Não ativei. É um modo que tem uma cama em cima da outra, tá ligado? Com uma escadinha. Beliche. Mecanoide antigo. Passando perto dos restos de um antigo mecanoide. Exoc Strider. No binotone, o transporte é intacto no interior. Se você conseguir o transporte, poderá ler informações valiosas dele. O mecanoide é maciço, está esmagado e fundido em uma peça sólida. Você deve destruí-lo para recuperar o transponder. Tenha cuidado. As salas de armas incendiárias parecem estáveis. Provavelmente irão detonar depois que você causar algum dano. Então, se eu for no melee, é complicado, velho. Eu tenho que pegar alguém que esteja resistente, que leve pouco dano. Eu não sei se tem alguém que tenha essa mutação. Será que mostra aqui, no resumo? Será que mostra? Nossa, a taxa de fome disso aqui está absurda. Eu sei que tem alguns genes que dão certa resistência. Será que eu teria que ver aqui, fi? Dano. Cadê o filtro de dano? Eu não sei. Eu não sei como é que se escreve. Esqueci. É alguma coisa com dano recebido, velho. Se não mostro, talvez é porque esteja normal para esse cara aqui. Eu estou usando o mod também de... É... Vocês vão ver. É de animação de combate. Aí ele adiciona algumas mecânicas diferentes. Vai demorar um tempinho para eu pegar o ritmo aqui de novo, hein, velho. Deixa eu preparar aqui uma sala de qualquer coisa. O estoque, por enquanto, é isso aí mesmo. Aqui dá para fazer uma salinha bem simples. Eu não sei se eu estou com bateria liberada. Acho que não. Deixa eu já botar o... Aqui, bancada e pesquisa. Cadê a construtora? Ele. Constrói as camas, velho. O ruim é que a construção dela está zero, né? Opa! Mutação. Voltou para três a construção dela. Está aí, ó. Caraca, isso aí. Doideira. A gente libera até uns pulos doidos aqui. Ela já está com asa, velho. Oh! Ficou até com um rosto diferente. Virilha, preto descoberto. Está peladona. Velho. Esse modo aqui é muito doido, viu? Esse modo não. Essa raça aqui é muito doida. O modo também. Nossa, tira o vinte, fi. Vamos fazer um arco para você. Mas é do gene. Isso foi do gene. Mas eu lembro que ele já estava com 14 andres. Aqui, ó. Fenomenal. Dá mais doze. Intelectual aumentou em oito. Caraca, fi. Eu vou ter que ficar mudando o trabalho dos caras. Quando a gente for fazer uma série com essa raça aqui, velho. Eu vou fazer uma série mais longa, né? Isso aqui é mais para testar. Pode ser uma minissérie. Deixa o like aí se vocês querem que eu continue. Comenta aí. Vai dizendo. O cara até que está com o nariz de porco, velho. Mas voltando. Quando eu for fazer a série, vai ser começando com um personagem. Isso aqui é só para eu testar o modo. E a gente vai testar mais coisas. Testar mais raças. Mais combinações. Vai dizendo aí. Ou então eu vou fazendo conforme meu feeling aqui. Acho que dá para render uns três episódios ou um super episódio. Sei lá. Aí ele vai ficar sem trabalhar agora? Constrói aqui. Será que alguém tem um bônus de construção? Uh, o bicho ficou com construção dez aqui, velho. Bota para ele fazer então. Sai daí, ele. Nossa. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar todo mundo para fazer tudo. E vou ter que fazer microgerenciamento. Pelo menos nesse início assim que eu vou construir as coisas. Já fez uma cama normal, uma cama boa. Joel. Está sem aço. Beleza. Alguém minera? Aí ele. Tá bom. Minera isso aqui, velho. Pega o aço aí para nós. Será que tem alguma coisa para eu colher? Que seja... Comida. Acho que ele vai cortar as árvores se eu botar isso aqui. Beleza. É porque a gente está meio que num deserto, né, velho? Um matagawárido, talvez. Eu nem lembro o terreno aqui. Como é que eu vejo o mapa? Porque eu nem lembro. A rota aqui eu não lembro, não. Floresta temperada a gente está, velho. E tem areia com fôsse. Nossa. É do litoral, né? Água rasa. Eu pensei que era... Aço. Concreto. Estou usando os modos de textura, né? Aí está um pouco diferente do padrão. E isso aqui eu não gostei, não. Vou ter que mudar isso aqui. Beleza. Agora sim. Ainda tem um 8 de comida. Já dá para planejar a cozinha. Vamos lá. Vai ser um fogão... Dá para ter uma energiezinha aí, velho? Eu estou sem turbina. É eólica. Aí me lascou, hein? Fazer a lenha nesse... Nesse mapa é meio estranho. Oh, dá para fazer até, velho. Eu não sou muito fã de fazer a lenha não, mas... Talvez a gente tenha que fazer. Nossa, tem muita madeira aqui. Mas qual é desse lado primeiro? Nossa, aqui embaixo tem muita... Nossa, olha isso. Beleza. E pelo jeito não rendeu mesmo... Desconstruir isso aqui. Rendeu. Eu estou com o moda, então. Olha lá, rendeu. Isso aqui rendeu componente, pelo menos. Nossa, é isso aqui, hein? A lâmpada. Nada. É só cama e as coisas doidas ali. Carrega isso. E cadê o construtor? Esse cara aqui? Não, é o Joel mesmo. Construir isso aqui. Beleza. Agora faz o telhado aí, velho. Beleza. Aí ele fez... O que é isso, velho? Lua vermelha. Sangofos mecanais. Está safe. Da hora. Isso aí já é para outra raça, né? E a gente pode ter várias raças da mesma colônia, né, velho? Faz sentido. Nossa. Essa sombra aqui está doida, hein? Beleza. Olha, tem componente aqui, mas eu já colhi... Quer dizer, já desconstruí ali e peguei vários. Então está safe. Eu vou minerar mais desse aço. Estou vendo que eu vou precisar. Minera tudo aí. E vamos planejar a cozinha, velho. Vai ser aqui, ó. Por enquanto eu vou começar com o fogão abastecido. E o açougue. O açougue é óbvio. Eu gosto de deixar separado. Inclusive... Vamos fazer o seguinte. O açougue fica lá dentro. O fogão abastecido fica fora. Eventualmente eu vou fechar isso aqui. Vai ser com... É... Madeira. Por enquanto. Vai ele. Já faz aí a mudança aqui. Já mudou. Já mudou aí a galera. Já mudou. O cara está com... Forte em fabricação. O noob. Ó, ele já não serve para construir. Caraca, velho. O noob já mudou de cor. Foi? Ou era essa cor dele mesmo? Ele mudou de cor. Já estou vendo aqui. Ela era cinza, sei lá, velho. Velho. É sempre novidade. Caramba, velho. Essa raça... É perfeita. Perfeita para desafio, né? Eu curto... Eu curto assim, velho. Eu acho da hora assim. E o minerador? É o mesmo? É ele. Ainda. Já não dá para construir isso aqui. Beleza. E ele acordou mais cedo por quê? Será que ela tem algum gene que... Faz ela dormir menos? Agora. Imunidade ao vício em folha de fumo. Nossa. Por um dia ela... Virou maconheira, assim. E tem imunidade. Visão camaleão. Mais visão, velho. Estéreo. Sem fertilidade. Ah, também tem as crianças, né, velho. Agora. O que é isso? Ah, tá. Regenerador passivo. E ela ficou maior, larger. Mais massa. Ficou gigantona assim, velho. Muita carne. Olha o noob roxo aqui. Cabelo guaranliano. Chifre de ovelha. E o da hora que ele pegou duas asas aqui, velho. Tem três asas mal formadas. Uma asa de arco-íris. E o Bumble Drone. Vai ignorar o custo de... Nossa, é isso aqui? Bicho ligeiro. Vamos caçar? Vamos treinar com esse negócio aqui? Será que esse aqui tanca? Corpo a corpo. Seis. Quem é o melhor? No momento é a Eli. É a Eli. Tá, eu não tô com a cozinha agora. Eu não vou fazer isso. Mas a gente vai ter a cozinha logo mais. Então, quando eu tiver a cozinha, eu trabalho com isso. Deixa eu fazer uma zona de espejo. Pode ser aqui, ó. Essa água aqui. Calma que eu tomei o noob, hein? Tomei o noob. Tudo no skill de ring world foi embora. Tudo não, né? Mas boa parte. Tô lerdo. Vamos fazer refeições simples aqui. Comida de bebê dá pra fazer papinha, velho. Simples até ter dez. Nove. Nossa ideologia é simples, né? Então, eu tenho que juntar pontos pra deixar ela mais evoluída. Mas é bom que dá um certo progresso aqui. É, tá tudo meio lento aqui porque... Calma lá também, né? É um início difícil. E eu tô me adaptando aqui à mutação, né, velho? Cultivo set. Me lembrou que eu não plantei nada. Onde é que eu vejo fertilidade mesmo? Tá. Velho, eu tô... Eu tô noob, né? Eu tô bem noob. Beleza. Vou plantar só onde é fértil mesmo. Aqui... Raio de cura precisa de nível oito. O cara pegou sete ali. Vamos plantar... Coisas que tem sensibilidade de 100% aqui. Arroz. Arroz aqui, onde tem mais. Aqui, o difícil vai ser eu plantar raio de cura porque... O cara vai ter a habilidade oito. Aí vai ter a mutação e perder a habilidade oito. Aí complica, né? Eu tenho que plantar coisas simples. Até que eu tenha um cara com pelo menos dezoito. Com habilidade de cultivo. Porque se ele perder oito, ele ainda consegue cultivar com dez. Só dando um exemplo aqui. Então vai ser milho aqui. Arroz aqui. E... Onde é que foi? Onde é que eu botei? A outra coisa? Aqui, ó. Vai ser algodão. Tá. Tchau. Tchau.